O que é ser matur? É vivenciar, é interagir, é aprender e estar nesse momento participando desse movimento, aonde os maduros estão tendo voz. Ser matur é estar ciente da necessidade de aprender constantemente, estar atualizado, inclusive no mundo digital, para poder fazer parte de todos os grupos, de todas as faixas etárias. Estar consciente também de que as nossas experiências são importantes para os jovens, mas também aprendemos muito com eles.